E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já! Olá, sou Ana Lúcia, professora de ensino religioso e contadora de histórias, hoje eu trago para vocês um conto da tradição judaica, de pouco se faz muito, a história é Davi e seu avô, mas antes eu vou conectar a minha antena de contação de história, e é assim, A antena que para o céu aponta, capta uma história que a Ana conta, capitã da história, lá vem a história, Davi e seu avô, o avô do Davi era um senhor muito carinhoso e amoroso, logo quando o Davi nasceu, ele fez para o Davi um lindo cobertor, fofinho e quentinho, Mas acontece que o Davi foi crescendo, e a mãe do Davi, olha aqui Davi, o seu cobertor já está pequeno, vamos doar? O Davi, ah mamãe, esse cobertor que o vovô fez para mim com tanto carinho, não vou doar, mas mamãe, mas eu tenho certeza que meu avô tem uma solução, Sendo assim, o Davi correu para casa do seu avô, e o avô do Davi olhou, olhou para o cobertor, e teve uma ideia, Aí ele pegou a sua tesoura e começou o trabalho, e foi assim, cortou, 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 cortou O Davi voltou para casa super feliz, mas o Davi foi crescendo e o casaco foi ficando pequeno. A mãe do Davi, olha aqui Davi, o seu casaco está tão pequeno, vamos doar para alguém? O Davi, ah não mamãe, o meu casaco? Nem pensar, mas eu tenho certeza que meu avô vai ter uma solução. Sendo assim, o Davi foi direto para casa do seu avô. O avô do Davi pegou o colete, olhou, olhou e teve uma ideia, pegou a sua tesoura e começou o trabalho. Como que é? Cortou, 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 cortou e fez para o Davi um lindo colete. O Davi foi super feliz para casa. Isso mesmo, é imaginado. O Davi foi crescendo, crescendo e o colete foi ficando pequeno. A mãe do Davi, olha aqui Davi, eu vou doar o seu colete, Davi. Ah, nem pensar, o meu colete que meu avô fez com tanto carinho, pode deixar, eu vou levar para o meu avô. Sendo assim, o Davi entregou o colete para o seu avô e o seu avô olhou, olhou, pensou, pensou, pegou a sua tesoura e teve uma excelente ideia. Já decoraram a música? Isso mesmo. Cortou, 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 cortou e fez para o Davi uma linda gravata. O Davi saiu muito contente, mas isso mesmo, o Davi foi crescendo e a gravata foi ficando pequena a mãe do Davi. Ah não Davi, vamos doar sua gravata, Davi? Nem pensar, o meu avô tem uma solução. Foi para a casa do avô, chegando, o avô olhou, olhou, pensou, pensou bastante. Isso mesmo, o avô do Davi teve uma solução, pegou a sua tesoura e começou o trabalho. Cortou, 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 cortou e fez para o Davi um lindo lenço. O Davi colocou o lenço no bolso e foi para casa. O tempo foi passando e o lenço foi ficando velho. E a mãe do Davi, olha aqui Davi, o seu lenço está muito velho e ele rasgou. Ah não mamãe, pode deixar que meu avô tem uma solução. Davi pegou o lenço e levou para o seu avô, chegando na casa do avô do Davi. O avô do Davi já foi pegando a tesoura e começou o trabalho e foi assim. Cortou, 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 cortou. E fez para o Davi um lindo botão. O Davi saiu tão satisfeito. Chegando em casa, a mãe do Davi colocou o botão no seu suspensório. O Davi foi para a escola. Quando o Davi volta da escola, a mãe do Davi, Davi, cadê o seu botão? Aí o Davi percebeu que tinha perdido o botão. Davi foi para a casa do seu avô, chorando. Chegando lá, contou para o seu avô. O avô do Davi pegou o Davi no colo e deu um grande abraço. Mas um abraço tão forte que o Davi entendeu que o mais importante era o amor e o carinho, o respeito, a gratidão que ele tinha aprendido com seu avô. E que ia acompanhar esse lindo sentimento para toda a sua vida. Então, essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Outro dia, eu conto outra. Beijo para vocês. Até a próxima cotação de história. Tchau, tchau, tchau.